Bom dia, gente! Boa tarde, boa noite para você que está me vendo, seja qual for o horário. Um grande abraço. Hoje eu estou inovando um pouquinho, já não é o primeiro vídeo que eu faço no fundo da minha casa, aqui no quintal, então você vai de vez em quando ouvir uma música por fora, uma moto, um voo de um helicóptero, a Bela, o Calvino, o Wolverine ou a Alaska pode vir latir por aqui, mas eu estou tentando fazer aqui, trazer outros cenários até voltar ao estúdio e sendo mais intimista com vocês. E mais intimista até porque nós vamos tratar de um nome que para mim é um dos mais importantes nomes do pensamento contemporâneo, se é que eu posso classificá-lo assim, que é o polonês radicado na Inglaterra, Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman nasceu em 1925 na cidade de Leeds, na Polônia. Eu sempre venho dizendo a vocês que para que você conheça ou para que você tenha uma melhor relação com a leitura de uma obra de qualquer autor, é importante que você tenha o mínimo de conhecimento da vida desse autor, porque ele é sem dúvida nenhuma resultado das suas experiências em vida. O Bauman nasce em 1925, em 1939, ou seja, com 14 anos, ele vê a invasão nazista à Polônia depois de se romper aquele tratado germano-russo. Daí ele vai para a Rússia, participa do exército vermelho russo, luta contra os alemães. Depois do final da guerra, ao retornar para a Polônia, percebe a Polônia em Cacos, vai participar daquele que seria o Partido Comunista Polonês durante muito tempo. Em dado momento, ele começa a divergir da perspectiva estalinista na Polônia, toma algumas atitudes lembrando que ele era um judeu não praticante, assim como seus familiares, e esse processo, essa relação antagônica, aquilo que seria a presença da Rússia na Polônia dentro da temática ideológica estalinista vai fazer com que ele e a sua família, assim como vários outros poloneses de ascendência judaica, saiam de lá. Há um êxodo de judeus poloneses da Polônia e ele durante quatro anos vai ficar em Tel Aviv. Em Tel Aviv ele vai participar, obviamente, já tinha sua formação, já era um professor na Universidade de Varsóvia, ele perde a cátedra em Varsóvia justamente por causa dos seus posicionamentos e vai exercer o seu contexto de pensamento e toda a sua estrutura e vida acadêmica durante quatro anos em Tel Aviv. Depois de quatro anos, eu acho que se não estou enganado, em 1955 ele se transfere para a Inglaterra e vai se radicar na Inglaterra na Universidade de Leeds, ali também tendo uma grande ascendência e um grande crescimento no campo do pensamento dentro daquela universidade, sendo um professor titular de várias pastas de pensamento no campo da sociologia por lá e ali vai viver até a sua morte em 1917. Então, mais ou menos esse resumo, eu indico a vocês que procurem ver bibliografias. Existe uma bibliografia em português, aliás, duas ou três bibliografias em língua portuguesa, outras mais em língua espanhola e muitas em língua inglesa sobre a vida do Bauma. Eu proponho a você que procure, eu vou colocar aqui, já já você vai ver capas de livros bibliográficos acerca de Zygmunt Bauma, que eu acho extremamente importante que você participe e entenda a vida desse cara para que você possa compreender o que significa o termo líquido dentro do pensamento do Bauma. Você há de se pensar o seguinte, o Bauma, ele convivia numa realidade analítica, né, da idade de 70, 71, ele já começa a escrever, ele já começa a fazer vários textos acerca do pensamento e da ordem social das coisas, mas ele tem sobre ele um capô, um guarda-chuva muito grande dos pensadores estruturalistas. Quando eu digo pensadores estruturalistas, eu estou falando nas mais diversas matizes do pensamento. Então, você tem Lacan, você tem Lévi-Strauss, você tem Altazer, você tem várias pessoas, Roland Barthes, você tem várias pessoas olhando o mundo de uma forma estrutural. Sendo assim, o que eles têm? Eles têm uma atitude que a partir dos anos 80 vai consistir para nos explicar o réu não apenas sobre os seus meros elementos. Ele vai também trazer para a gente todo o grupo de estruturas que fazem valer esses elementos. Então, a partir daí, eles podem criar sistemas e análises sobre sistemas e realidades independentes umas das outras. Esse processo na ciência social vai ser considerado como estruturalismo e vai, pelo próprio nome, estruturar todos os sistemas de relações e tudo aquilo que está na base do conjunto das relações humanas e a síntese básica dos efeitos, consequências e causas de todas essas relações. E a estes, por conta dessa condição e por conta até do percurso, tanto do pensamento histórico como filosófico e sociológico, você vai tendo escolas e você vai ter, nominando os períodos a partir de fenômenos sociais, de grandes ações, de grandes modificações do cenário social mundial, você começa a dar nomes a essas épocas. A época onde o Bauman está estruturando e está pensando, a partir da década de 70, é a modernidade. O que é a modernidade? É aquilo que é o resultado ainda do período moderno, com uma afluência maior das consignações sociais, os crescimentos dos estados, os avanços tecnológicos e também, por que não dizer, as transformações a partir de levantes sociais, a partir de revoltas ou mesmo a partir de pensamentos de todo o status quo social existente. Então, a modernidade é aquilo que aconteceu na década de 70, na década de 80, na década de 90 e para o Bauman, diferente de pensamentos, de pensadores como, por exemplo, o Gilles Lipovetsky, como o Antony Giddens, o Noam Chomsky também, que começam a cunhar a ideia que depois vai ser chamada de pós-modernidade, o Bauman olha para a modernidade e diz, não, não, nós continuamos tendo os efeitos da modernidade a ponto de não entender que nós fugimos dela. O que aconteceu dentro desse processo todo é que as formas de convivência, as formas dos entes sociais e as consignações do crescimento do homem e da sociedade como num bloco relacional estão mudando. Sendo assim, as pessoas efetivamente trocaram aquilo que é o certo pelo, digamos assim, é uma atitude de gerúndio, de transformações o tempo todo. Por isso que a modernidade, de certa forma, ela é líquida. Por quê? Porque ela escorre das suas mãos, você não tem domínio por ela. Então, nenhum aspecto da modernidade líquida nos traduz a ideia de singularidade e de essência, essência, digamos assim, essência dura, firme, que não se mova. Pelo contrário, as coisas, as ações, as relações, elas já não são mais propostas a partir de elementos basilares, de elementos que não se dobram. Pelo contrário, você não tem mais, então, nos tempos atuais, essas relações dos indivíduos em meio da sociedade sendo duradouras. Elas vão ser intensas, rápidas e frequentemente mutantes em todas as áreas. Isso vai fazer com que o Bauman comece a somar as suas críticas no período, já na Polônia, ao comunismo. Ele vai transferir também essas críticas. Ele é um socialista, ele é um marxista. Ele também vai fazer as críticas ao neoliberalismo ou ao capitalismo voraz que transformou os indivíduos em produtos ou apenas em sensações, sentimentos. Desse modo, estão inseridos, então, a análise dos relacionamentos amorosos, a síntese familiar, os contextos da comunicação, a mídia, o consumo, a essência do ser sendo toda hora dilapidada, os processos que não têm mais segurança. E, para ele, isso faz com que as evoluções ou as involuções humanas sejam altamente negativas e ele levanta alertas claros com relação às ocorrências e às consequências de todo esse âmago. Então, eu falei para vocês, ele tem mais de 50 livros. Isso quer dizer o seguinte, eu trouxe alguns que eu tenho aqui. E eu trouxe principalmente os livros que me são, não só que me tocaram muito, como também são livros marcantes de Balma e que vão projetar o mar a Balma principalmente mais à frente para a Europa inteira, a América do Norte e, por conseguinte, aqui na América do Sul. O primeiro, e ele vai usando inicialmente o termo modernidade, sem inserir a liquidez com tanta ênfase, por isso que o livro tenta nos demonstrar o aspecto de ambivalência, modernidade e ambivalência. Esta é uma das obras iniciais do Balma aqui no Brasil, que eu li, gostei muito, mas que não foi a melhor obra dele. Quer dizer, na minha percepção, olha aí, está passando um helicóptero. A outra obra que eu tenho dele é, mas vale a pena, tá, gente? É uma obra... Ah, Helicóptero! É uma obra muito importante, é uma obra que tem uma capacidade muito grande de produzir as discussões a partir dos elementos complexos da sociedade, das transformações com as quais eu estou dizendo do campo da modernidade e dos temas a serem abordados. Essa obra é do final da década de 90. O Balma começa a escrever uma série de livros, enxergando, e isso é muito importante também para nós decidirmos compreender o Balma, que ele enxerga movimentos históricos ímpares para a sociedade. O Balma vai ser uma testemunha, como eu já disse, da Segunda Guerra Mundial, ele vai ser testemunha da Guerra Fria, ele vai ser testemunha do estalinismo soviético, ele vai ser testemunha do erguimento do Muro de Berlim, vai ser testemunha das corridas armamentícias, da corrida espacial, das bombas atômicas, desses projetos do crescimento do feminismo, dos riscos e do medo da guerra, das involuções sociais, do crescimento da pobreza, das rupturas de padrões, digamos assim, morais, das quais ele era agarrado a alguns com muita certeza, ele casou-se uma vez só e teve três filhos no seu casamento. Para ele o contexto de família era muito importante e, principalmente, ele percebe a evolução da comunicação em alguns momentos de uma forma muito grave, muito crítica, de tudo isso que a gente está olhando para os dias de hoje. Um dos livros dele, depois eu vou levantar aqui, inclusive coloca a nossa sociedade como um grande Big Brother, com crítica a esse tipo de orientação, seja você concordando com ele ou não, ele tinha uma postura de achar que os elementos da comunicação e das relações humanas de época estavam cada vez mais, por serem não mais duradouros, vulgares. Ele deixava esse entendimento. Esse processo todo, vai trazer, e esse livro sim, foi aquele que me jogou para o Bauman, esta obra magnífica dele aqui, olha, O Mal-Estar da Pós-Modernidade. O Bauman, como eu disse para vocês, ele não criou escola, não teve entendimento da criação de escola. Então, ele dialogava com os mais diversos pensamentos. Ele dialogava com o Sigmund Freud, ele vai dialogar com a Altazer, ele vai dialogar com a Escola de Frankfurt, ele vai dialogar com as ideias do socialismo francês, do marxismo inglês, ele vai dialogar com Nonschonsky, e muitas vezes, contrário a algumas perspectivas desses pensadores. Estou falando aqui alguns, além do estruturalismo que eu já tinha dito. O Mal-Estar da Pós-Modernidade é uma forma interessante dele cunhar um título a partir de um outro título, que ele, obviamente, você deve conhecer de Freud. E nesse processo todo, ele vai conjugar diversas facetas com as quais eu já tinha dito para vocês. O elemento do Estado, o tipo de criação nova do Estado, a questão das relações, as famílias. Tem um aqui que eu gosto muito, a cultura como consumidor cooperativo. Ele se preocupa muito no ser consumidor, num processo que venha a gerar em nós a ideia de existência a partir do momento que consumimos. E aí são segmentos de pensamentos que vão gerar a ele várias críticas. A própria observação do Estado, a questão das guerras, os elementos da ultra sensualização das relações, as críticas ao processo midiático que fomenta muito mais o consumo do que necessariamente a realização de um senso crítico das coisas, a inviabilidade da humanidade se tornar o que ela estava se tornando, muito vazia nas suas concepções de vida, muito vazia nas suas concepções de relação, muito volátil, pouco essencial, e que foge pelas mãos da razão. Ele tinha uma preocupação muito séria com relação a isso e por conta disso surge um outro livro dele que para mim foi um... E talvez se você quiser começar com esse livro e se você já tiver alguma ambiência com o cenário da sociologia, e se não tiver também não vai te gerar problema, é a globalização e as consequências humanas. O processo de globalização dentro de uma temática altamente injusta, sobre uma construção de vários mundos diferentes e sobre a ruptura dos elementos culturais de cada região. Tem um outro livro, inclusive, que ele vai tratar desse processo a partir do cunho da identidade. Esse livro não é o terceiro livro, é o quarto livro do histórico dos escritos e dos textos que o Bauman nos deixou. Vários livros novos do Bauman estão surgindo depois de 2017 para que você veja o número de construções e de textos que ele deixou de legado para o conhecimento e para todos nós. Então você tem várias obras pós-mortem do Bauman. Esse livro aqui, Identidade, vai demonstrar como é difícil para nós hoje nos caracterizarmos essencialmente a partir de uma identidade única. E como nós somos inferidos a vários fenômenos. Ele mesmo se diz, olha, eu sou um polonês, mas também sou um inglês. Pelo tempo de vida que tive na Inglaterra, pelas relações que eu tenho com as pessoas e pela ambiência que eu tenho hoje à cultura britânica. Em essência, eu sou polonês, mas eu me coloco aqui como um polonês e também um inglês. Esse processo todo, tem um texto dele, um tema que ele descreve aqui, que eu acho muito interessante para que eu possa estar lendo para vocês logo nas primeiras folhas. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente, logo de cara. Ah, sim. Para alguns, a globalização é o que devemos fazer se quisermos ser felizes. Para outros, é a causa da nossa infelicidade. Para todos, porém, globalização é o destino irremediável do mundo, um processo irreversível. É também um processo que nos afeta a todos na mesma medida e maneira. Estamos todos sendo globalizados, entre aspas. E isso significa, basicamente, o mesmo para todos. Bauman deixa em dúvida todos os dois aspectos de análise da globalização. Mas ele percebe que há uma letalidade nesse processo a partir, justamente, do desmanche das questões culturais e do trator que foi a temática globalizante. E que hoje, se você fizer uma reflexão, principalmente você que viveu a década de 90, mais jovem, fala-se menos de globalização e mais de globalismos. Isso é uma coisa que você deveria pensar. Qual a diferença entre globalização e globalismo? Aqui, no contexto da identidade, ele vai levantar, então, toda a análise que ele tem sobre o que é ser ou o que significa ter identidade no mundo de hoje. Ou, pelo menos, aqui o título dele, esse livro foi escrito em... Deixa eu ver... Em 2004. 2004. Então, ele está tratando já do século XXI, logo no seu princípio do século XXI. Está certo? E aí, gente, vem o livro que vai dar o boom para todos nós. A maioria das pessoas que conhecem o Bauman conhecem a partir do texto Modernidade Líquida e também do outro, Amor Líquido. Nos dois casos, ele está falando sobre esse processo de uma modernidade aparentemente leve, só que ele elementa riscos nesse processo, riscos, inclusive, para o próprio contexto existencial do homem, do ser humano. Esse aqui é o ponto. E depois, o Amor Líquido vai demonstrar justamente o porquê das relações hoje não serem perentes, porquê dos conceitos quase que objetivos na relação e dificuldade de se relacionar com o próximo, os aspectos de cada vez mais diferenciais, onde, ao invés de termos relações, temos encontros, e como isso pode impactar ou poderia impactar a vida da sociedade nos próximos anos. Normalmente, os textos do Bauman, eu, quando leio os textos do Bauman, eu sempre olho para um contexto ocidental. Eu acho que essa ideia da modernidade ou modernidade líquida, elas se aplicam muito mais aos países ocidentais ou mesmo àqueles países orientais que se ocidentalizaram. Entendeu? Então, assim, você tem elementos muito compactos ainda na sociedade oriental. Você tem sociedades que estão vivendo a pré-modernidade. Não estão nem pensando em renascimento. Nós temos elementos de feudos dentro de muitas outras sociedades e também temos a modernidade sendo encaixada em algumas culturas orientais, mas sob certos limites. Qual o exemplo? Por exemplo, todos aqueles países da Península Árabe. Por exemplo, Kuwait, a Arábia Saudita, é uma mistura entre a tecnologia pós-moderna com o roteiro medieval. É uma mistura muito interessante e bastante estonteante você estudar, por exemplo, a cultura desses países e esses choques culturais de religiões ultra ríspidas dentro de ambientes ultra modernos e tecnológicos. Um outro que alcançou muito a mim por conta da cidade onde eu moro, eu moro no Rio de Janeiro, é confiança e medo na cidade. A ideia, por exemplo, de nós estarmos perdendo cada vez mais as nossas particularidades, a nossa privacidade, as queixas que ele dá sobre estarmos sendo filmados, controlados, observados o tempo todo, o fato de vivermos em lugares fechados, o fenômeno dos condomínios, o fenômeno das grandes mansões, o fenômeno também, de novo, do processo da pobreza. Isso aqui está tudo em ingresso nesse livro. Para quem mora no Rio de Janeiro, veja como uma boa leitura, vale a pena você estar lendo esse livro dele aqui. Bom, o outro, esse livro tem um outro, é Vida Crédito, e esse aqui, Vida Consumo. Vejam e leiam os dois. O que é vida para o consumo ou vida crédito? Ele começa a perceber que, para todos nós, na nossa modernidade atual, ser, ser, propriamente dito, não é apenas ter, é consumir. E que você pode ter uma vida a crédito, ou seja, tudo que você diz que tem, tudo está parcelado, tudo está financiado, nada é definitivamente conquistado, e você fica refém daquilo que você possui. E como isso é altamente prejudicial para a própria saúde social e vida para o consumo, está ligado a, está interligado a esse diálogo com esse outro livro dele, Vida Crédito, e principalmente do porquê, de um certo momento para cá, nos tornamos, é, tão consumistas. Tem um parágrafo dele que eu deixei separado, na página 83, ele diz o seguinte, o consumo é o principal mecanismo da comodificação dos consumidores, comodes, transformar consumidores em produtos. Tarefa que foi tal como muitas outras tarefas socialmente empreendidas e administradas pelo Estado, desregulamentada, privatizada e terceirizada para consumidores, deixado sob o cuidado, a administração e a responsabilidade dos indivíduos, homens e mulheres. A força propulsora das atividades de consumo é a busca individual do preço ótimo, de venda e promoção, uma divisão mais elevada de obtenção de postos mais altos, de uma posição mais elevada, nessa ou naquela tabela de campeonato. Felizmente, há uma profusão de tabelas por aí para se observar e também escolher. Então, o comodities das nossas conquistas e prazeres a partir dos elementos voltados ao consumo, muitas vezes intensificados e incentivados pelo próprio Estado. Dentro desse cenário todo, se nós vivemos toda essa conjugação de confusões, de eternidade e de velocidade das relações sem limite nelas mesmas, é óbvio que um dos resultados, e aqui eu vou levantar o último livro que eu tenho dele e que eu indico, que é esse aqui, vidas desperdiçadas. Quantas situações voltadas às nossas relações estão se deixando de lado, estão se perdendo. Por que cada vez mais existe um refugio da humanidade em relação às realidades? E por que você, por exemplo, pensa que ele é um cara pessimista ao descrever tal realidade? É porque talvez você seja obrigado a concordar com ele que esses elementos dos quais ele levanta e dos quais ele monitora e nos indica sejam a sua realidade de vida. Por isso que eu sou altamente contrário a algumas programações, mas dentro de um cenário de democracia, de liberdade, de ação, eu só posso aqui indicar que na minha visão, na minha perspectiva, você ficar sentado 40, 50, 60 minutos para ver um programa que não vai te levar a nada, a não ser fofoca, confusão e coisas que daqui a seis meses você não vai mais lembrar do que falou e deixou de falar, me parece que é apenas uma essência manipulatória dentro da grande mídia. É isso que eu penso. As condições hoje, talvez, e ele está certo, nós estejamos chegando a um cenário da nossa sociedade, sociedade em geral, onde cada vez mais, e principalmente por conta dessa situação que está acontecendo hoje, e potencializado pelas redes sociais e cada vez mais pela velocidade das informações, quase todas elas falsas, nós estamos sendo colocados como humanidade em xeque mate. Nós já não estamos mais em xeque. Cabe a gente perceber e entender que nós já estamos como sociedade, principalmente no campo das sociedades ocidentais, perdidos em tantas demandas, em tantos debates, em tantas discussões de ideologias até os contextos religiosos, de comportamento de vida, até elementos de violência, talvez seja necessário que a sociedade pare, talvez não, com certeza é necessário que a sociedade pare, não para levantar, mas para ressuscitar. E o Balma tem um legado muito grande e alertas muito grandes sobre esta situação. Indico a vocês, as a rar editoras do Jorge Zahá, do saudoso Jorge Zahá, tem a produção, ou tem tido a produção de quase todos os livros, se não todos os livros do Mau Bauma aqui no Brasil. Digo a você, se você gosta de leitura, se você gosta de se aprofundar em temáticas que para muitos o bolso do pensamento do Balma, ele é monolítico, ele é monotemático, mas eu consigo enxergar que ele realmente tem um tema único a partir das mais diversas fotografias e relações sociais e consequências múltiplas a partir dessa raiz de pensamento dele. Eu garanto a você, leia o Balma, se você não leu, vale a pena, conjugue isso e eu prometo a você que eu vou estar trazendo para a gente lá na frente a leitura de Modernidade Líquida e a gente vai conversar melhor, aí sim, sobre a ideia central do Balma. Aqui foi só um apanhado rápido de bons livros que eu tenho dele. Ele tem mais de 50 editados no Brasil. Como eu sempre digo e peço a você, curte o canal, participa com a gente, divide com a gente as suas ideias. Vamos conversar cada vez mais sobre temas importantes. Faço parte de uma corrente de leitores e uma corrente de leitura. Participo com muita alegria sobre isso, sem nenhuma outra intenção, se não difundir conhecimento, trocar conhecimento, saber muito com vocês e enobrecer cada vez mais as nossas relações a partir de um dos melhores caminhos que existem, que é justamente a leitura. E agora, como sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas, curte o nosso canal. Semana que vem, o pessoal mais à direita estava reclamando que eu falei do Putin, eu vou falar de uma obra que é justamente uma autobiografia ou pelo menos parte de uma autobiografia do período do Barack Obama a partir da sua trajetória política. Vamos lá? Um grande abraço. Até mais. do do Obrigado.